Olá rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Batalha da Norte aí pra vocês com o vídeo Culto na Praça, Barreto vs Croi, grande final, BDN 128 É incrível que o Barreto tá nas melhores batalhas desse ano, né? Tem que ter Caraca, ou esse ano ele tá pra... não, esse ano ele tá pra ganhar mesmo O ano passado já foi um ano lindo pra ele, né? Esse ano tá começando muito tal, né? Todos os que a gente reagiu nos melhores vídeos é com ele Tá com o Barreto, meu Então vamos pro vídeo Eu tô com o Barreto que ele fala O nacional é o que você quer, o nacional é o que eu preciso Não abaixa o flash, não abaixa o flash A Excelente Divas foi mais acirrada do que o próprio evento do dia Foi muito bom O Croi começa Geral com a mão pra cima, quem tá sem flash Quem tá com flash, sobe o flash A Luar do meu parceiro É tudo contigo, velho Tudo? O que vocês quer que Hill Só fica Ew O que vocês quererem creer? Essa porra é sem curse Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Sam É o momento que eles me chamam, que eles me aclamam, te aclamam, te aplaudem É o momento que eles pesquisam, eles se derramam, só tô do MC que já vem até do underground Só que ainda faz isso como eu faço, mas não reclama como reclamam É por isso que eu tô aqui, eu já falei que isso é tipo Jesus, também meu mano por fazer por mim E também por carregar sua cruz, como eu disse meu mano, quando eu rimava eu nunca falava de amor Eu não sabia fazer um ataque, mandar uma resposta, nem mandava flow Então, de uma certa forma, você é Jesus pra esse moleque que é o Mauro Henrique Não ensinou a andar sobre as águas, mas sim a flutuar no beat Nós levanta da cama, eles aclamam, sei que eles aclamaram E nós tem que pensar que pra dois tá aqui, outros 14 sonhos ficaram Na semi, na segunda, na primeira fase É, às vezes eu me senti Jesus, tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira, o mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar e a sentar em uma cadeira E eu tive que escutar professores, professores que vieram do queto É, igual o Barreto escutou o CROI, sentiu o CROI, escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar, não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim que Jesus Cristo não habita somente no tempo, sim nos atabaques Até você me explicar que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no amém, mas você me ensinou que também larollei Barreto Muito bom Ficou lindo o... O paldo dele É, rapaziada, vamos que vamos, jurados 3, 2, 1 3 votos, Barreto, Barreto 1 a 0 Nada tá perdido, porque o time não começa E tudo que vai, volta 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 Geralt, geral, geral com a mão pra cima 3, 2, 1 3 Vocês deixam o Barreto puxar um grito Desde o outro lá que foi ele, Tubarão Ele que puxar O Altão aí não deixou Vistinho Peça mais não, Barreto Queira mais não Pisa prova a doer Pra passar na faculdade Mas eu não passei, né Na volta de morte Fiquei no balde Queiro ao rival Batalha da Norte Batalha da Norte Batalha da Norte Sobre em rimar no amor Em rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre em rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prato E aprendi com o doutor Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele tem dias ruins Tem dia que o amor acorda como ódio Que o corredor acorda como ódio Que independente do que você faz Você tem que ser ótimo E tudo que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeito não Eles querem o perfeito É o nosso jeito Então se quiser fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima? Não, esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelidei de propósito Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que é pra elogiar Se nunca recebe um elogio? Mas você chegou pra mudar isso E assim dá uma perspectiva De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É sobre eu me entregar E você também tem o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escrito o barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando o viu eu, o Cláudio e o Doppler E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins O resto competitivo e ódio Só existe por causa de mim Eu acho que se for assim Tecnicamente mesmo 2 a 0 Ainda levava o barreto, viu? Pra mim era um 2 a 0 Porque as rimas dele foi melhor Vai lá, Chidão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá que eu já sei que é contigo Então É terceiro rádio na casa, né, família? Brincadeira Mas vai cheirar, amigo É terceiro rádio na casa Aí, ó, família Agora tem... Mano, aí Vamos lá Tem algumas coisas pra terem faladas Agora A gente vai fazer um round Deluxe, certo? No formato FMS Pra quem não conhece Funciona como? Os dois MCs começam Rimando a capela E depois o beat entra no meio do round Certo? Então O bagulho vai começar Bum Entendeu? Então a gente precisa do silencio Da rapaziada Quando a Batalha começar Calma aí Ainda não, parça Porque eu sou louco, viado Como o bagulho é Deluxe Eu vou logo puxar o grito A capela, viado Levanta a mão, tio Levanta a mão Rapaziada Vocês prestarem atenção No que o Shade falou A partir do momento Que o grito acabar Porque ele é doido Ele vai puxar grito na hora do Deluxe A praça precisa ficar em silencio, tá ligado? Porque os caras precisam se concentrar O bagulho é a capela É muito mais difícil Do que com beat, tá ligado? Então vamo que vamo Levanta a mão, tio Vai Caralho, eu nem sei Vou tentar Vou tentar Ou tentar Putain Eu fiquei comgua Essa porra é sem coste Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? SANTRA Essa porra é sem coste Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? SANTRA NEM Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Silêncio. D-Lex. 3, 2, 1. Quando a Batalha da Norte acabar, as pessoas vão embora. Mas as energias ficam. Quando dois MCs rimam se elogiando, os jurados voltam nas rimas que mais gostam ou nas verdades que mais se identificam. É difícil. Eu acho que meu estilo de rima confunde quem compete É, eu tô ressignificando o tal vulgo anjo da Zona Leste Não, eu ressignifico a visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde, na verdade faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você falar de amor é igual eu falar de pai Você não tem presente, mas conhece É, realmente Por isso que minha mente, ela exalta Eu falo de amor, eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta E eu não sei se isso é solução ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena Sim, eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal, a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre e eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar Nossa senhora Ele diz até nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos CROI Eu me trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10, 10, 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te estico Eles gritam em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que uma batida da caixa É melhor que a do coração Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então onde as batalhas Do degravo estão vazias Essa é uma batida Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho Do aluado O, 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 o Mas eles levantaram o flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se depender de mim As undergrounds Não esvazia nunca mais Não esvazia nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground Tem o arame e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash Começa a baixar o zoom Desculpa Mas a hipocrisia Que é o problema Eu já coloquei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma Aí meu filho Eu entrego a Deus Sei não Sei dizer não Quem levar Foi lindo demais Pra partar a capela Nem se fala Coesia né Oxe tá doido Eu não queria ser jurado não Rapaziada Cinco Três Dois Um Barreto campeão Da batalha da voz Rapaziada O que você quer Batalha da voz Teve foi Em outro Muito top Mano A batalha Principalmente o terceiro round Eu amei Que lindo E a parte do Da capela Poesia pura Perfeito O Barreto Mandou bem O Chloe Respondeu muito bem Foi lindo Quem levar Sai pra mim Top demais Se vocês gostarem Também Deixa embaixo do like Se inscreva no canal É nóis E Fui Tchau